Eu sou uma fruta gogoia Eu sou uma moça Eu sou calunga de louça Eu sou uma joia Eu sou a chuva que moia Que refresca bem Eu sou o balanço do trem Carreira de troia Eu sou a tirana boia Eu sou o mar Samba que eu ensaiar Mestre não olha Eu sou uma fruta gogoia Eu sou uma moça Eu sou calunga de louça Eu sou uma joia Eu sou a chuva que moia Que refresca bem Eu sou o balanço do trem Eu sou o balanço do trem Eu sou o balanço do trem Eu sou uma fruta coca Eu sou uma moça Eu sou calungue de louça Eu sou uma joia Eu sou a chuva que moia Que refresca bem Eu sou o balanço do trem Carreira de Troia Eu sou a tirana boia Eu sou o mar Samba que eu ensaiar Mestre na boia Eu sou o balanço do trem Eu sou uma fruta coca Eu sou uma moça Eu sou um tabu gadiloso Eu sou uma joia, eu sou uma fruta gogói Eu sou uma moça, eu sou uma calunga de louça Eu sou uma joia, eu sou uma fruta gogói Eu sou uma moça, eu sou uma calunga de louça Eu sou uma joia, eu sou uma fruta gogói Eu sou uma moça, eu sou uma calunga de louça Eu sou uma joia Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede Matando a sede na saliva Certo o pão, certo a comida Todo o amor que houver nessa vida E algum trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Certo o pão, certo a comida Todo o amor que houver nessa vida E algum veneno é de monotonia E se eu achar tua fonte escondida Te alcança em cheio o meu e a ferida E o corpo inteiro feito um furacão Boca no camão e a tua mente não Certo o pão, certo a comida Todo o amor que houver nessa vida E algum remédio que dê alegria E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Certo o pão, certo a comida Certo o pão, certo a comida Todo o amor que houver nessa vida E algum veneno é de monotonia E se eu achar tua fonte escondida Te alcança em cheio o pão Te alcança em cheio o meu e a ferida E o corpo inteiro feito um furacão Boca no camão e a tua mente não Certo o pão, certo a comida Todo o amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria 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 Obrigada Alegria A santa de Santana chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue era tinta vermelha A nossa santa padroeira Chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue era deus de beleza A santa de Santana chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue era tinta vermelha A nossa santa padroeira Chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue era deus de beleza Despego meu Quem girou a moenda partiu Na pressa o rosário quebrou Chorou 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 Madeira oca, estende o abuso, capela, sacana, sementeiro Vazendo molhado, pisado, pisado, claro, carno Nossa sede, obá, oh, nossa sede, obá Nossa sede, obá, oh, nossa sede, obá Nossa sede, obá A santa de Santana chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue era tinta vermelha A nossa santa padroeira chorou sangue Chorou sangue Chorou sangue era deus e beleza Despego meu Quem girou, amor, ainda partiu Na pressa o rosário quebrou Chorou 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 Louveira santa, desata o apuro, leve e tanto, sempre, cinto o sol Chorou 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 Na cemiteira, vazia do molhado Pisado, pisado, claro, carmo Nossa sede, obá, oh Nossa sede, obá Nossa sede, obá, oh Nossa sede, obá Nossa sede, obá Nossa sede, obá Nossa sede, obá A santa de santana chorou sangue 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 Um som, eu sou Para o seu mar, oh meu amor Você, oh mar Para o meu sol, para eu me pôr Me pôr em você Me espelhar, me espalhar Meu sol de arrebol Deitar no leito de seu mar E entrar em você Em você queimar, perder Em você tremer, em você Morrer, morrer Em você morrer, morrer Um sol, um sol Um sol, um nó Um sol, um nó A descer A desnascer, desvanecer A desnascer, desvanecer A ser em você Um sol, uma descer Ao entrar em você Em você queimar, perder Em você tremer, em você Em você morrer, morrer Depois, nós dois Olhos nos olhos vis-à-vis Nos seus olhos meus Me vejo no que vejo ali Ali, eu, você Olho no olho a se espelhar Amor Sem o temor Olho que eu olho, me olhar Ao entrar em você Em você queimar, perder Em você tremer, em você Com você morrer, morrer Paixão de fogo de paixão De fogo de paixão De fogo de paixão Em que me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Paixão de fogo de paixão Em que me afogo de paixão Em que me afogo de paixão Um sol, um nó Me afogo de paixão Me afogo de paixão Me afogo de paixão Um sol, um nó É pau, é perca Fim do caminho Obrigado 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 Ô Antônico Vou lhe pedir um favor Que só depende Da sua boa vontade É necessário uma viração Pra onde estou Que está vivendo Em grande dificuldade Ele está mesmo Dançando na corda bamba Ele é aquele Que na escola de samba Toca cuica Toca surdo e tamborim Faça por ele Como se fosse Por mim Até muamba Já fizeram pro rapaz Porque no samba Ninguém faz O que ele faz Mas hei de vê-lo Bem feliz Se Deus quiser E agradeço Pelo que você fizer Meu senhor Ô Antônico Vou lhe pedir um favor Que só depende Da sua boa vontade É necessário Uma viração Pra onde estou Que está vivendo Que está vivendo Faça por ele Faça por ele Como se fosse Por mim Faça por ele Como se fosse Por mim Faça por ele Obrigado 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 Eu gosto desse disco Muito E nesse show Eu canto 80% Das canções Que estão no disco Hoje Que são de jovens Compositores Eu canto também Ismael Silva Acabei de cantar Canto Noel Rosa Que compuseram Essas canções Quando eram jovens E continuam Jovens Eternas São eternas Canto também Os jovens veteranos Caetano Veloso Chico Buarque de Holanda Ismael Guelvisnik E vamos cantar Eu jurei Pelas estrelas Te fazer feliz E te trazer toda manhã Um botão de flor Não faz sofrer A quem jurou Feliz Ser o aprendiz Que tantas vezes Te exaltou Minha fé Move as montanhas Move as marés E vai subindo Pelo azul Da imensidão Não faz sofrer Meu coração Que o teu fiel Sou eu Escuta a minha Oração Vou te amar Aqui em qualquer Lugar Ainda que sumas Nas ruas Nas pumas Onde estiveres Onde estiveres Vou te achar Para te dar A flor Aquela flor Que eu jurei Eu jurei Pelas estrelas Te fazer feliz E te trazer toda manhã Um botão de flor Não faz sofrer A quem jurou Feliz Ser o aprendiz Que tantas vezes Te exaltou Minha fé Move as montanhas Move as marés E vai subindo Pelo azul Da imensidão Não faz sofrer Meu coração Que o teu fiel Sou eu Escuta a minha Oração Vou te amar Igual